Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou da Disque Recuperar. Pessoal, é o seguinte, no vídeo de hoje estamos aqui com esse notebook da STI, tá? E o que está acontecendo com esse notebook, pessoal? É o seguinte, ó, está aqui a fonte do notebook, tá? Vocês conseguem ver aí que o LED está aceso? Pois é, só de conectar aqui, ó, só de conectar aqui, ó, olha o que vai acontecer. O LED apaga, tá vendo? Tira, ele acende, encosta, ele apaga. Na grande maioria das vezes, né, o problema aqui está ligado a algum curto, né, de alguma coisa, né? Pode ser um curto da placa-mãe, pode ser um curto de alguma outra coisa também. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos desmontar ele, né, e ver o que está sendo a causa. O ideal aqui é a gente ir removendo algumas peças, algumas coisas, alguns periféricos aqui, e ir verificando para ver se o curto for embora, tá? Por exemplo, a bateria aqui, ó, eu até dei bobeira aqui, ó, já tirei aqui da tomada. Não deveria ter tirado, não, deixa aqui na tomada. Está aqui a fonte, ó, vou deixar a fonte aqui. E aqui, ó, nós vamos ver. Eu removi a bateria, aí eu vou olhar, tá? Ó, se a luz continuar apagando, ó, continua, continua apagando. Quer dizer que não é defeito na bateria. E assim a gente vai dando sequência, beleza? Vamos aqui remover os parafusos, né? Já vou remover o parafuso aqui também do drive de CD. A gente pode remover o drive de CD e já ver também se ele tem ligação com o drive de CD. Aqui nem tem parafuso. Estou tentando tirar parafuso de onde não tem. Mas vamos ver aqui o que que acontece, né, com esse notebook. Qual que é a causa, né? Vamos ver. Aqui, ó, vamos remover aqui o drive de CD. Deixa eu ver se eu consigo. Ah, quebrei minha... Quebrei minha sonda. Brincadeira, fiz muita força, hein? Será que dá para... Não dá, hein? Ih, isso aqui vai me fazer uma falta tremenda. Ah, ela é meio encaixada aqui, ó. Mas então ela já estava para quebrar. Porque, assim, realmente eu fiz força mesmo, mas... Eu já tinha feito mais força do que isso antes e nunca tinha tido esse problema. Bom, já que ele não quer sair, a gente vai continuar desparafusando, então. E aí, vamos ver. Ah, que pena, hein? Pena que eu quebrei minha sonda. Acontece. Acontece. Às vezes a gente vai com muita sede ao pote e aí acontece esse tipo de coisa. Outra coisa muito comum também de acontecer é o teclado, tá, pessoal? Eu vou remover aqui, ó. Já peguei muitos casos assim. Muitos não, alguns casos, tá? Onde o problema estava ligado ao teclado. Aí a gente tem que ir testando até a gente chegar e ver se realmente o problema está na placa-mãe. Pode ser um problema de placa-mãe também, né? Pode ser diversas coisas, na verdade. É difícil falar, né? Muitas pessoas entram em contato comigo querendo... Me passam assim, tipo, igual a esse problema aqui, ó. Quando eu conecto a fonte, aí a luz apaga, o LED apaga e tal. O que que é? É difícil saber o que que é, né? É porque a gente tem que ir analisando, né? Tem que ir olhando. Não é simplesmente por causa que acontece isso que vai ser aquilo, né? Pode ser diversas coisas. Estou tirando aqui os parafusos de baixo. Estão ensaiando aí pra vocês. Acho que agora é o último parafuso, né? Porque aqui eu acho que eu não preciso de mexer. Porque eu acho que aqui está só na carcaça. Os parafusos estão só na carcaça. Tenho quase certeza. E aqui, agora, a gente vai remover aqui, ó. O teclado. Essa sonda, eu gosto de usar ela quando eu vou tocar Super IO. Vou ter que comprar outra. O problema é que aqui na cidade é difícil de você encontrar esse tipo de coisa. Tem que comprar na internet. Até chegar demora uns dias, mas tudo bem. A gente vai quebrando o gás sem ela por enquanto. Talvez a gente até reaprende a trabalhar sem ela. Aqui mesmo eu já usava a minha sonda. Para poder estar tirando aqui. Eu vou usar a minha pinça. Beleza. Vamos ver aqui. Vamos olhar de novo, ó. Está aqui a fonte. LED aceso. E vamos tentar de novo. Ó. Não é o teclado. Vamos remover mais alguns cabos aqui. Remover mais dois cabos. Tem mais um aqui. O de liga e desliga. Vou remover ele também. Pronto. E vamos olhar de novo, ó. Não. Persiste. Vamos colocar na nossa fonte de bancada. Só para a gente ver se realmente pode ser um problema da própria fonte também. Eu não cheguei a conferir a própria fonte. Eu acho meio difícil, mas pode ser. Vou limitar aqui a 500 miliampere. A fonte está zerada. A gente está me dando um consumo lá. Está vendo? Então realmente tem mesmo, né? Temos um encurto aí. Não é a nossa fonte. Vamos agora abrir aqui. Aqui também está ok. E aqui também vamos tentar, né? Nós precisamos tirar aqui. Aí. O que acontece é que eu tenho que tirar também o drive de CD. Senão eu acho que ele não sai. E o que me ajudava a tirar o drive de CD era justamente a minha sonda aqui. Como é que eu vou fazer? Porque se eu puxar aqui, ó. Ela está muito firme. Vai acabar soltando tudo, eu acho. Vamos ver. De repente a gente consegue com calma aqui. Ah, eu não gosto de puxar por aqui. Olha lá. Está vendo? Sempre acontece isso. Sempre acontece. Mas agora eu consigo tirar de uma outra forma. Colocando aqui e fazendo assim. Faz um pouquinho. Pronto. Já vamos colocar isso aqui de volta. Como é que é isso, hein? Beleza. Bom, aqui tem parafuso. Tem mais um aqui, ó. Então essa carcaça jamais iria sair, né? Porque tem parafuso aqui. Beleza. Vamos ver aqui se eu consigo abrir ele aqui. Dificuldade, rapaz, para poder tirar essa tampa. Tá, vai, mas não vai. Aê! Aê! Forçar um pouquinho. Não gosto muito de forçar. Mas às vezes é preciso. Bom, está aí. Vamos, primeira coisa, vamos começar aqui a tirar as coisas aqui. Por exemplo, o HD. Vamos remover esse HD aqui. Parafusar aqui. São três parafusos que estão segurando esse HD. Beleza. Aqui, grandes chances do problema realmente ser a placa-mãe, tá? Grandes chances. Vou colocar só o HD para lá também. Antigamente eu usava muito a minha segunda bancada, sabe? Enquanto eu trabalhava aqui, vamos supor, desmontava o notebook aqui e ia analisava e depois eu ia conversar com o cliente. Ficava aguardando o cliente dar resposta, né? E aí, o que que acontecia? Eu deixava desmontado e passava para outra bancada, né? Mas atualmente eu estou usando outra bancada só para colocar o que eu desmonto. Vamos ver se alguma coisa mudou. Ó, mudou, pessoal. Olha isso. Já mudou. HD. Tirei HD, Drive CD e o cabo. Será que pode ser o cabo? Será que o cabo aqui que deu curto? Vamos recolocar o cabo. Beleza. Vamos testar de novo. E é ele mesmo, pessoal. Agora, pode ser o cabo, pode ser a tela, né? Vamos fazer o seguinte. Então, a gente já descobriu, né? O problema. Pode ser o cabo aqui, ó. Pode ser aqui na junta dele. Aqui, aparentemente, ele está passando normal, né? Pode ser na tela, né? A gente vai ter que agora desmontar a outra parte aqui. Aqui, pelo jeito, é só puxar. Não, peraí. Tem parafusos aqui. Pode ser a tela que entrou em curto também. O que a gente vai fazer. Pode ser que o cabo esteja com defeito ou a tela esteja com defeito. Então, a gente vai retirar a conexão da tela. A gente vai retirar a conexão da tela. E aí, a gente vai tentar de novo para ver se o problema é tela, se o problema é cabo ou que problema é esse. Pronto. Pronto. O negócio aqui está firme. Ó. Saiu. Vamos desparafusar aqui, ó. Vamos desparafusar aqui a tela. Eu vou tirar só a tela, tá? Você vê que eu posso fazer o seguinte. Peraí, vamos fazer o seguinte aqui. Vamos fazer o seguinte aqui. Beleza. E do outro lado também nós temos que tirar mais dois parafusos aqui. Para a gente poder ter acesso à tela, né? Beleza. E aqui agora essa tampa traseira vai se soltar, né? Pelo menos tem que se soltar. Ah, não. Peraí. Faltou um parafuso aqui. Quase que eu passei despercebido. Aquele último parafuso ali. E beleza. Agora a gente já tem acesso aqui à tela. Beleza. Vamos remover o cabo da tela. Que pode ser um defeito na própria tela. Rapaz, é que a tela entrou em curto. Ou o cabo. A gente não sabe ainda. Vamos descobrir agora. Ó. Então eu vou tirar aqui, ó. Beleza. E nós vamos tentar... Ele está conectado lá embaixo, né? Ou não? Não, não está conectado. Deixa eu conectar aqui, ó. Porque se for um culto no cabo, né? A gente já vai descobrir. Opa, peraí. Eu vi alguma coisa errada ali. Eu vi alguma coisa errada aqui, ó. A gente deveria ter olhado antes. Vamos colocar no microscópio aqui. No conector, eu vi um pino torto. É um pino torto aquilo ali? Vamos focar melhor isso. Olha lá. Temos pino torto. Não está muito bom ainda, né? Não está bem... Bem focado. Olha lá, ó. Está vendo? Temos pino torto. A gente não coloca o cabo, né? Ele entorta. E aqui, mais uma vez, eu precisaria de ter minha sonda. O que vai... Ah, esse aqui pode me ajudar melhor. Ó. Então aqui, ó. O que acontece? Esse pino aqui está torto, ó. Vamos voltar ele para o lugar B. Mais um pouquinho. E o de cá também, ó. Tem mais um, ó. Beleza. Esse aqui também eu vou ajeitar aí. Estão achando que o problema era ali, hein? Ó. Encaixou bonitinho. Encaixou bonitinho. Bom, vamos fazer o teste, então. Agora, com ele encaixado, eu vou só conectar aqui, ó. A fonte. E estamos só com o cabo encaixado, tá? Só o cabo. Vamos ver. É, mas continua. Está vendo? Então o problema é o cabo, pessoal. Se eu desconectar esse... Ah, espera aí. Tem um outro lugar aqui que nós temos que verificar também. Que é o seguinte. Né? Tem uns que... Ó, esse aqui também está quebrado, ó. Essa dobradiça aqui, ó. Da tela. Meu Deus. Está quebrada. Ó, vamos ver aqui se eu desconectar... Aqui, ó. A webcam. Vai ser um problema na webcam. Desconectei a webcam. Nós vamos tentar de novo. Ó, colocar aqui. E só encostar. Mas não é, ó. Então realmente o problema é o cabo. O que que acontece, pessoal? Aqui agora vai ter que trocar o cabo. Porém, eu não tenho esse cabo para troca. Tá? Esse cabo aqui, então, já entrou em curto, né? E uma vez que ele entra em curto, aí fica praticamente impossível, né? A gente... A gente resolveu o problema. Então aqui o ideal mesmo é a troca do cabo. Porém, esse cabo aqui eu não vou ter ele. Eu vou ter que conversar com o cliente, tá? E falar com ele que o problema dele todo é o cabo. Mas de toda forma, vamos fazer o seguinte. Só para a gente finalizar o vídeo. Eu vou remover aqui, ó. Nós vamos tentar ligar essa placa. Ó. Vamos tentar ligar essa placa. Ó, tá aí. O cabo é esse. Estranhamente o cabo danificou. E aqui, ó. Eu não vejo nada demais, pessoal. Não vejo nada demais. Tá? É estranho isso. Tudo bem. Então aqui, ó. O que nós vamos fazer? É... Sem o cabo, ó. Olha lá. Não apaga. Né? A gente consegue ligar? Vamos ver. Ah, para ligar. Pera aí. É tá... Pera aí só um pouquinho. Vamos ter que ajeitar. Vocês lembram que eu desconectei o cabo lá? E esse aqui vai dar uma dor de cabeça, né? Você sabe por quê? Porque aqui, ó. Minha dobradice aqui, ela tá horrível. Essa dobradiça aqui, ó, tá difícil de mexer. Beleza. Então o cabo de liga e desliga, eu tinha desconectado ele. Pera aí. Beleza. Agora eu vou conectar aqui. Eu vou usar a fonte de bancário. Eu acho que vai ser melhor porque dá para vocês verem aí que realmente a placa ligou, né? Ó. Pronto. Ó. Vou subir a amperagem aqui. Vou subir também a voltagem. Atenção. E... Vamos pressionar o botão para ver se a placa liga. Aumentar a amperagem. E a placa não liga, pessoal. Ah, não. Ligou, ligou. Perdão. Ligou, desligou. Pera aí. Vamos de novo aqui. Eu acho que é porque tá mal encaixado. Vou sentar de novo. É, tá mal encaixado aqui. Pera aí. Desinteragem. Agora, ó. Acendeu o LED aqui. Mas a placa não quer ligar. Por que aquela hora ligou e agora não ligou? Acho que pode ter algum problema aqui na minha fonte. Vou ligar com a fonte do cliente. Vamos ver se esse LED aqui, ó. Vamos ver se o LED acende aqui. Igual tava acendendo. É, acendeu. Tá vendo? Tudo leva aqui que o problema é a minha fonte. Mas apagou. É, tá fazendo a mesma coisa que fez, hein. Pode ser que afetou a placa também. Hum. Será que afetou a placa? Agora não liga de novo, ó. Teremos mais problemas, viu? Teremos mais problemas. Não vai ser só o problema do cabo, não. Não vai ser só o problema do cabo. Achei que o problema poderia ser meu cabo aqui. Ó, acende o LED. Lá não sobe. Agora, pô, porque ele subiu, né? E olha isso. E olha isso. É, tá bem estranho, hein, pessoal. Tá bem estranho, hein, pessoal? Tá bem estranho esse caso. Será que aqui tá meio solto? Não. Apesar de aqui já ter soltado aqui essa parte preta, a proteção, mas parece que tá tudo ok. Tá estranho isso aqui, viu? Não tá certo, não. Vamos ver. O que é o botão de limbo? O botão de limbo desliga, meu Deus. Aê. Ó, ligou. Acendeu o LED azul aqui. Mas não subiu a amperagem. E caiu. Provavelmente essa placa danificou também. E quando isso acontece, pessoal, se ela está ligando, eu tô tentando raciocinar com vocês, tá? Se ela está ligando a primeira vez, mas ela não sobe consumo, quer dizer que nós temos as tensões de 3 e 5 volts presentes na placa. Se ela não sobe consumo, é porque alguma coisa foi afetada. Ela uma hora chegou a subir o consumo pra 1.60 e desligou, né? Cadê o botão, gente? Que estranho, hein? É muito estranho isso. E se a gente fizesse o seguinte? Se a gente ficasse somente com a placa aqui na bancada? Acho que ajudaria mais, né? Vamos fazer isso? Esse cabo, quando ele entra em curto, é porque geralmente mais coisas também entram em curto. Ele leva mais coisas a entrar em curto. Como, por exemplo, ele leva... Deixa eu só ver aqui os pinos aqui. Ele leva... Ele pode levar a Super IO e a PCH juntos, tá? Não sei se é bem o caso aqui. Tô aqui raciocinando, pessoal. Tá, vamos remover. Vamos remover essa placa. O que que eu preciso de tirar de parafusos aqui? O que que eu preciso de tirar de parafusos aqui? Vou desconectar aqui. Já tá desconectado. Aqui é do nosso DC Jack. Aqui eu vou precisar de desparafusar. Para aqui também. Aqui eu tenho um parafusinho. Esses aqui eu não sei também se estão segurando a placa ou não. Então eu vou tirar ele também. Deixa eu ver se só esses dois parafusos já... Ainda não. Tem um outro aqui, ó. Vocês não estão vendo nada, perdão. Tem um outro parafuso aqui. Os parafusos são bem estranhos dessa placa. Não tem marcação, não. Tem que ir achando. Ó. Aqui. Ah, lembrando que eu tô com o cabo conectado aqui, né? Tô com o botão power conectado aqui mesmo. Será que não era esse botão que tava mal encaixado, não? Deixa eu ver aqui. Vou tentar de novo. Vou tentar... Não, vou tentar usar a minha fonte. Vou precisar de achar aqui o conector que tá aqui. Deixa eu ver. De repente o problema tá ali, ó. Tava no botão, talvez. Mas não, né? Porque o botão tá funcionando. Porque quando ele pressiona o botão, acende o LED. Então não é não. Beleza. Beleza, beleza, beleza. Beleza. O cabo aqui que eu nem sei o que que se trata. Agora vamos ver se eu consigo remover essa placa. Ó, tem alguma coisa parafusada por aqui, assim, ó. Eu não consigo saber. Eu não consigo saber. Eu vou ter que acabar removendo também esses parafusos que tá segurando aqui. porque eu sinceridade, eu não sei se eles também ajudam, né? Eu acho que não. Eu acho que não. Geralmente não. Mas... Vai saber. Tá bem lambrecado isso aqui, hein? Tá bem lambrecado isso aqui, hein? Ok, para a placa sair, falta, acho que, mais merda. Vou tirar aqui. Rapaz, tem um fio aqui que ele tá bem estranho. Ó, tirou, saiu ali, saiu aqui, saiu aqui também. O que que tá segurando? Ah, tá. O que tá segurando aqui agora é justamente esse cabo DC Jack. Eu vou precisar dele, que bagunça. É, pessoal, bem bagunçado aqui. Vamos ver. Coloca ele para lá. Vou pegar o dissipador de volta porque... A não ser que será que o processador também queimou? Não acredito muito não. Acho que pode ter levado a PCH. O processador... Não acho muito, não. Cadê o botão de liga e desliga dele? Fica aqui. Só não sei qual deles que é o botão de liga e desliga. Ó, o SuperIO está aqui. Ó, tem alguma coisa pretinha aqui na SuperIO. Vamos ver? O que que é isso? Vamos dar uma limpada aí, vai. Ainda continua um pouco pretinho, mas assim... Acho que não tá afetando em nada, não. E a SuperIO aqui tem alguma coisa estranha em cima dela. Tá vendo lá? Mas parece só uma sujeirinha. Deixa eu ver lá. É, parecia que era só uma sujeirinha mesmo. Era nada demais. Mas a gente tem que verificar tudo, né, pessoal? Então, o que que vai dar pra você fazer aqui agora? O que que vai dar pra mim fazer... Deixa eu trocar aqui. Seria... Testar com outro processador. Tá? Eu, sinceridade... Eu tenho aqui esses processadores, eu tenho deles. Mas, sinceridade... Eu acho que é mais ligado a PCH do que o processador. Vou pegar um aqui. Aqui, ó. Peguei um ali só pra fim de teste. Pronto. Pronto. Vamos tentar ligar. Não, eu quero ligar com a minha fonte de bancada. Eu quero ver se vai subir o consumo. Vou colocar aqui, pessoal, ó. No microscópio, pra mim ver qual que é o... Os pinos aí, pra gente poder fechar curto, tá? Vai ser um desses, eu não sei qual deles que é. E aí, tá aí. Beleza? Eu já vou fechar curto com os pinos aqui. Pra gente ver se a gente consegue estartar essa placa. Não é o pino 1. Não é o pino 2. Não é o pino 3. Não é o pino 4. Não é o pino 5. E nem o pino 6. Estranho. Será que eu tô no conector errado? Acho que não, hein? Vou tentar de novo. Pino 1. Pino 2. Pino 3. Pino 4. Pino 5. Pino 6. Não é nenhum deles. Só se eu tiver... Não é errado, hein? Pera aí. Ai, 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 ai. Vamos ver, vamos ver aqui. O que que tá acontecendo, Rodrigo? Quando você coloca essa placa aqui, filho, você põe ela assim. E aqui, ó. Tá, ele. Não, você põe ela. Você põe ela assim. Isso. Então, esse aqui... Ah, na verdade, eu tava no lugar errado. Na verdade, o de liga e desliga é esse. Vamos de novo. O de liga e desliga é esse cara aí, ó. Vamos de novo. Ó. Pino 1. Pino 2. Pino 3. Pino 4. Pino 5. Pino 5. E pino 6. E nenhum liga também. Tá certo isso? Não liga. Não, pessoal. Pelo amor de Deus. Aguenta aí. Vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui... O botão. Vamos pegar o botão? De liga e desliga. Por que é que não tá ligando? Aqui. O botão de liga e desliga dele. Vamos quebrar a cabeça, né, pessoal? Como sempre. Temos que quebrar a cabeça. Ó. Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. Beleza. Vamos ver. É estranho, né, pessoal, isso? Por quê? Tudo bem. O cabo... O cabo entrou em curto, né? Entrou. Entrou em curto. Agora. Algumas vezes... Algumas não. Grandes chances... De ter danificado o PCH. Isso é certeza. Ou o Super IO. Por quê? Porque tá tudo interligado, tá? É estranho isso. Vamos ver, né? A gente não tá aqui pra achismo, não. A gente tá aqui pra poder tentar descobrir o problema. Tá? Tentar o máximo. A única coisa que eu posso fazer depois é resetar essa BIOS. Então, aqui, ó. Eu já vi lá que ele liga aqui, né? Eu acho que é aqui, né? Não, mas é aqui mesmo, pessoal. Olha lá. Até o encaixezinho ali parece. Ó. Parece que vai certinho, ó. Tá vendo? Beleza. Vamos ligar de novo. Vamos pressionar o botão. Vamos pressionar o botão. E nada acontece. Gente, eu tô... Eu tô no conector errado, né? O que que tá acontecendo? Eu tô no conector errado? Não faz sentido. Peraí, qual que é o modelo dessa placa? Vamos pegar pelo esquema, né? A gente sabe qual que é o conector certo. Na minha opinião, era esse. Minha opinião era esse, mas não foi. Então, achei que fosse esse. Tem mais algum aqui que dá encaixe? Tem esse. Só que esse aqui que tá totalmente invertido. Esse aqui que tá totalmente invertido. Isso é estranho. Eu, por mim, era esse, cara. Peraí. Mas aí, depois, quando a gente colocou lá, a gente viu que era esse cara aqui, né? Não, vamos fazer melhor. Vai, vamos direto ao assunto. Cadê o modelo da placa? Essa placa é daquelas que não tem modelo. Tem aqui, ó. É a PCB MB R42 III. Eu tenho esse modelo aqui. Eu tenho esse esquema. Eu já vou olhar aqui pra vocês. E já vou falar qual que é o botão de liga e desliga dela. R42, isso aqui. E vamos ver qual que é o botão de liga e desliga. Vocês querem acompanhar junto comigo? Captura de tela. Vamos aqui, ó. É esse cara aqui, tá? O conector que eu estava tentando e eu estava achando que era o de liga e desliga, que a gente deixou até conectado por último aqui, é o conector 3. Não. 3 ou 3, não. Conector 2. Conector 2. Vamos ver. CM2. CM2. Ó, o conector 2 é esse cara aqui. E não, ele não é. Não, ele... Não, peraí. Vou dar o zoom. Conector 2. Reset? Não. Ele não é, pessoal. Isso aqui está parecendo mais o conector do... SMB click, data. Isso aqui está parecendo mais do mouse. Então, não é. Conector 4. Vamos ver o conector 4. Conector 4. Ó, o conector 4 é ele, ó. Power on. Era justamente o que eu arrumei primeiro, pessoal. Olha aqui, ó. Era justamente esse cara aqui. Que estranho, né? Não sei que rolo que eu aprontei ali, que eu já cometi esse engano aqui. Mas tudo bem, vamos lá. A grande maioria fica assim mesmo. Fica próximo aqui do cooler. Vamos testar, vai. Ó, agora ligou. Ligou o LED. Mas não sobe. Vamos resetar essa BIOS? Vamos resetar a BIOS? Sim, está sem a memória. Pouco importa no momento, tá? Ó, vamos resetar essa BIOS aqui. A gente vê se dá alguma coisa, né? Segurar aqui um pouquinho. Guardar uns minutinhos, alguns segundos. Vou ligar até sem a BUS, tá? Sem a bateria. Desculpa. Sem a bateria sem mossa. Beleza, vamos lá. Ligando. Ó. Pressionei o botão. O LED tinha acendido e apagou. Vou pressionar de novo. E ele só liga uma única vez. Vocês viram? Quando eu pressiono o botão, ó, depois, ó, não acontece mais nada. Ó, de novo, ó. Vou pressionar o botão. O LED chega a piscar e sol. Nada mais acontece, tá vendo? Qual que é o pino da Super IO que deveria estar estartando isso? Vamos acompanhar aqui comigo? Vamos acompanhar aqui comigo. Então, aqui, ó. Fala pra mim que é o Power On. P-W-R-On. P-W-R-On. É o pino 125. Vamos conferir aqui agora o pino 125 da Super IO. Ó, 64, 96, 97, 128. Então, o pino 125. Eu esqueci de arrumar o meu multímetro aí pra vocês. Ele não tá preso. Mas eu acho que tá dando pra pegar o valor aí, né? Ele não tá preso aqui com os elásticos que eu costumo prender. Mas eu acho que vai dar certo. Só que ele vai ficar movimentando lá. Ó, pino 125. Então, 128, 127, 126. 125 seria esse cara aqui. Tá, tá zerado. Quando eu pressiono o botão... Deixa eu ver o que que acontece. Ele recebe a tensão, hein? É, ele recebe 3 volts. Então, pra ele ligar, ele tem que receber 3 volts, ó. Ele tá recebendo os 3 volts, mas a placa não está. Então, ele tá trabalhando dessa forma. Vamos só ver se é assim mesmo que ele deveria trabalhar. Geralmente, quando ele tem que receber um nível lógico baixo, fica aqui, ó, um jogo da velha, hashtag, né? Não é o caso. Aqui ele tá como sem o jogo da velha. Significa que ele vai receber um nível lógico alto. Então, ele tá correto, tá? Ele fica zerado. Quando pressionado, ele recebe um nível lógico alto de 3 volts. Beleza? Bom, então, o que que acontece? A gente, infelizmente, a placa não quer estartar mais. Depois de ter acontecido o problema com o cabo flat, né? Como eu falei pra vocês, a grande maioria das vezes, né? Esse tipo de coisa acontece quando... Onde que nós estamos, gente? Quando o cabo... Esse cabo LVDS, cabo flat, dá esse problema, ele leva ou a SuperIO ou a PCH. Bom, pra gente testar aqui se está tudo chegando, né? Se os sinais estão chegando. Eu tenho até anotado aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Tenho até anotado isso. Eu não lembro nada de cabeça também, né, pessoal? Isso aí não tem como. Mas aqui eu tenho que ver. Sinais para que a CIO dê partida. Ela tem que ter alimentação. Ela tem que ter as tensões de 3.3 VA aqui no WRST. O clock também tem que estar funcionando. Os sinais que a PCH precisa para ligar. Esse power button, esse aqui também, tá? Se os sinais acima chegar a PCH, vai enviar dois sinais para a CIO, né? Que seriam esses aqui. E depois aqui já é teste de memória. Então, na verdade, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer isso aqui de trás pra frente. A gente vai analisar se, por um acaso, se os sinais acima chegar a PCH, ela vai enviar dois sinais para a SuperIO. Será que está enviando esses sinais aqui, ó? PMSLP S4 Hashtag? Vamos ver aonde nós encontramos isso aqui. Na SuperIO. Geralmente fica aqui assim. Vamos ver. Talvez não está bem com esse nome. É por isso que dificulta um pouco a gente conseguir, né, medir esses sinais. Porque nem sempre é aquele nome ali. Não leva bem aquele nome. Achei aqui, ó. Olha só. Esse aqui é. Então, eu preciso do pino 71 e 72. Eu tenho que receber um nível lógico baixo aqui, ó. Tá vendo? Se eu receber esse nível lógico baixo, significa que a PCH está recebendo, né? Desculpa. Se os sinais acima chegar, é, significa que a PCH vai enviar dois sinais para a C. Significa que o SuperIO está trabalhando normal e a PCH está enviando esses sinais. Quer dizer, estou recebendo aqui e estou confirmando que estou recebendo os seus sinais aí, SuperIO. Então, vamos conferir nos pinos. Eu esqueci de novo. Pinos 71 e 72, se tem alguma coisa chegando por lá. Vamos ver. Vamos mudar para cá. Vamos aqui no microscópio. Pinos 71 e 72. Pino 72 fica ali em cima. A gente vai primeiro conferir aqui, ó. Qual que são eles. Esse aqui, esse aqui é o 65, né? 66, 67, 68, 69, 70. Aí nós temos 71 e 72. Tá bom? Aqui tem até uma marquinha, ó. Marcando 70. Tá vendo? Então, o pino 71 primeiro. Eu vou colocar aqui. Beleza? Nós vamos ligar a fonte. Tá zerado. No momento. Vou pressionar o botão. E ele chega até a mandar um sinalzinho ali, ó. Bem de leve. Tá vendo? Agora não liga mais, ó. E aqui, ó. No 72, fica lá com aquele sinal lá. Se eu pressionar o botão, estou pressionando o botão. Nada acontece. Vou desligar a fonte. Vou ligar de novo. Pressionar o botão. E ele faz isso aí. Bom, a gente tem um sinal bem baixo, bem leve. A gente recebe lá um sinal da PCH. Aqui, grandes chances, pessoal, de realmente o problema... Cadê meu mouse? O problema é que levou também a PCH. Infelizmente. E isso é muito comum. Isso é muito comum. Isso é muito comum. O PCH aqui do cliente, infelizmente, foi danificado. Não foi a super... Deixa eu tentar aqui ligar ele sem... Sem ele ter contato com o processador. Será que ele liga? Não dá nada, tá vendo? Eu peguei alguns casos assim também. A gente só tá... A gente só tá cravando aqui que o problema está na PCH, pessoal. Por quê? Por causa do primeiro... Do início do problema. O início do problema era no cabo flat. Então, o início do problema se deu lá no cabo flat. O cabo flat entrou em curto. E aí, por isso, por esse motivo, que eu estou cravando que o problema é... É aqui na PCH. Beleza? Bom, infelizmente, aqui não vai dar reparo, tá? Talvez alguém aí pode achar que... Que o meu diagnóstico não foi feito. Que não era bem isso e tudo mais. Deixa aí seu comentário também. Que você quiser. Ah, só pra vocês aí que estão aí vendo o vídeo, né? Saber. Você pode perguntar, será que nós temos 3 volts? Será que nós temos 5 volts na placa? Então, eu vou mostrar isso aqui também. Porque, às vezes, as pessoas começam aí a falar pra mim. Ah, mas você nem verificou se tinha 3 volts? Se tinha 5 volts. Ó, 3 volts tá aqui. 5 volts está aqui. Quando pressiona o botão, acontece alguma coisa com essas tensões? Não, essas tensões continuam, né? 3 volts persiste ou foi embora? 3 volts foi embora, tá? Então, o que que acontece? Quando a gente pressiona o botão aqui, esses 3 volts, geralmente, ele já vai alimentando a PCH também. Então, aí, mais uma coisa que faz sentido pra mim. Os 3 volts estão presentes. Uma vez que você pressiona, ele some. Ele some. Ele tá com a resistência bem baixinha. Os 5 volts. Já tá com a resistência bem alta. Tá vendo? Então, faz todo o sentido do que eu falei. Então, aqui nós temos os 3 volts até o momento de pressionar o botão. Quando pressionar o botão, os 3 volts some da placa. Ok? Bom, então é isso. Infelizmente, vou dar a péssima notícia para o cliente. Falar pra ele que, infelizmente, não vai dar reparo. Tá bom? Mas espero aí que vocês tenham gostado aí da análise. Tenham gostado aí do vídeo também. Se você gosta desse tipo de conteúdo, peço que se inscreva no canal. Marca aí o sininho pra que toda vez que sair um novo vídeo, você seja notificado. Grande abraço! Esse foi o primeiro vídeo do ano que deu errado. E até o próximo vídeo.